Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi criada a Campanha do Agasalho 2018, uma parceria do Rotary Club de Tapes, Consulado do Grêmio, Acita e Lagoa TV. Durante o mês da campanha, foram arrecadadas inúmeras peças de roupas, que foram entregues às famílias carentes cadastradas em projetos sociais e que terão um inverno mais quentinho e com mais amor. As doações foram entregues na tarde da última terça-feira, na sede da Cita, para o Movimento Assistencial do Município de Tapes, que se encarregou de fazer a distribuição para 13 famílias de diversos bairros da cidade, tais como Arroio Teixeira, Centro, Borges, Coab e Balneário Rebelo. O presidente do Rotary Club de Tapes, Jermar Graff, destacou a parceria das entidades com o fim de promover mais que um ato social, e sim, um compartilhamento de carinho e solidariedade. É um trabalho que o Rotary vem desenvolvendo há décadas, esse tipo de trabalho em Tapes, na comunidade, e todo ano nós somos obrigados a fazer esse tipo de trabalho, para arrecadar agasalhos, calçados, para doar para as pessoas que precisam na nossa comunidade. E a gente, o ano passado, não fomos muito felizes na campanha, que arrecadamos muito pouca coisa, e a gente acabou entregando a doação do ano passado nas cáritas da igreja. Então, esse ano, com essa parceria, TV Lagoa, a Cita e o Consulado, a gente está aí com a disponibilidade para colaborar, nesse intuito de fazer um inocente mais feliz.